Vamos cantar agora, só que eu vou trazer uma menina aqui que vai tocar o berrante, que é essa música própria do berrante E quem vai cantar são vocês Olá, cadê a berrateira mais linda do Brasil? Cadê o microfone pra ela? Segura aqui que você lembra, tô ali Mariana Soares, a menina do berrante apaixonada Ela vai fazer o berrante e eu vou tocar uma música pra todo mundo cantar Põe o microfone aí, vamos lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Amém. Amém.